Salve, rapaziada! Como vocês estão, mano? Firmeza total? Gostou do começo do vídeo? Bem inspirado, né? Mano, desde já quero agradecer a todo mundo aí que tá chegando aí no canal. Já chega se inscrevendo, deixando aquele likeão, fechou? É o seguinte, quero agradecer também o Odin, carretinha, as Odinis, mano. Sempre representando. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai tentar resgatar esse mini quadriciclo aqui, ó, que tá difícil, rapaziada. Eu vou precisar buscar uma chave de vela lá na casa do meu pai pra tentar arrumar o mini quadriciclo ali, certo? Vamos com o trovãozão lá buscar a chave de vela, fechou? Mas, antes de mais nada, eu queria pedir a opinião de vocês, mano. Eu queria trazer uns vídeos diferentes no canal e eu tô aqui com o meu carro. Pra quem não sabe, mano, eu tenho um Celtinha, ano 2006, 2007, bonitão. Só que ele tá todo zoado, o para-choque tá zoado, o farol tá meio, mais ou menos. Aqui, essa faixinha tá toda desbotada, o retrovisor tá desbotado, a porta, a outra porta, o para-choque traseiro tá desbotado, tô tentando arrumar. Eu queria ver com você, mano, o que você acha da gente dar um talento no carro? Eu não sei o que a gente pode fazer aqui, meu. Se você tem alguma dica aí, meu, manda pra mim aí que a gente vai fazer aqui no Celtinha, certo? Eu tava pensando em fazer o seguinte, não sei se ia ficar legal. Tirar essa faixinha aqui, certo, desse carro, tirar esse negócio aqui, ó, tirar tudo isso dos dois lados. Também, o meu carro tem essa calota aqui, tá vendo? A calota já tá velhinha já, e eu tava pensando em fazer o seguinte, tava pensando em tirar, deixar preto, né? E vocês acham que ia ficar bom? Comenta aí no vídeo, fechou? Vamos lá buscar, vamos lá buscar a chave de vela pra tentar arrumar esse mini quadriciclo, fechou? Vambora! É bom que eu tô saindo com o quadriciclo também, porque ele fica parado, meu, e a bateria descarrega, né? Chegar aqui, ó, daquele jeitão. Deixar um pouquinho ligado aqui, né? Acho que ninguém vai roubar não, né? Oi, irmão. Tudo bem? Tá fechado? Não, tô sem. A vizinha fez uma cirurgia aqui, rapaziada. E aí, respeitar, né? O que mamãe ensina? Tem que ter respeito, né? Pelo outro. É isso aí, mamãe. Bom dia, tudo bem? Como você tá? Tudo bem. Tá bonita, hein? Você tá bonita, cortou o cabelo, passou... Por que cortei o cabelo? Eu tô em quarentena, tô... É, mas não corta o cabelo? Tá igual eu, não tá cortando o cabelo? Não faço nada. E nem me filma, porque eu quero ficar bem linda. Tá. Vamos fazer umas luzes aqui, mãe? Vamos, vamos, vamos. Vamos mesmo? Pra te ajudar? É. Você tem muitos, como é que chama? Seguidores? Seguidores? É isso. Se não dá problema no vídeo. É. Na sério, presta a chave de vela do mini quadriciclo. Eu não sei qual que é. É, a menor. Dá umas duas aí. Não, não tem duas. Você filma, mano. Eu quero mais ferramentas ligadas. Não é pra fazer que não limpa o aspirador limpa da sua mãe e a... Eu tô usando, tô usando. O aspirador tá gravando. Eu vou ter que editar o vídeo agora. É. Papai tá meio bravo. Não tem duas coisas. Não é? Isso aí dá visualização. É, dá. Tá sim, Rô. Põe lá uma vez pra você ver. Mas tá funcionando no seu celular? Oi? Deixa eu ver. Eu acho que é essa daqui, ó. Não, essa aqui não é, certeza. E aí, o que que eu levo pra fazer aqui, ó? Não tem outra, tamanho de vela? Não tem nenhuma vela perdida aí? Não. Eu não trabalho com bosta. Com medo eu não trabalho. Não, porque a do mini quadriciclo é menor. Não sei, velho. Tem a praquita de 15 também, mas é a mesma coisa. É 15. É 15. É. Tem que ver aqui. Vou testar lá. Eu filma. E aí, Beth? Tudo bem? Vou filmar. Vai filmar? Vai tirar uma foto? Sobe lá que eu te filmo, pô. Para dar uma falta, cara. Filma a Beth também. Sobe lá, Beth. Não, não. Sobe lá. Vai lá que eu tiro uma foto. Não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tiro uma... É, depois pega nada. Eu vou. Edita no Photoshop. Não, não. Eu vou fazer isso. Você sabe mexer. Eu não deu pra uma hora você me ensina. Tá. Ô, Rodrigo. Oi. Ficou tudo isso com os seus filhos? É. Lógico. Ficou a família com a sua mulher, com a sua filha, com a sua mãe, a Bélezinha. Lógico. Loja assim, ó. E toda a vida, ó. Gostou, Beth? Ficou bonito a azul? Ficou linda a cor, não? Ficou legal, né? Mas vermelho também é bonito. É, mas é que já tava meio ralado. Oi, pai? Você viu a câmera? Vi. Eu já tô instalando ainda. Vai ter que puxar fio lá na minha casa. Vai pegar a cara dele no flor. É. É igual o pro. Mas ela tá gravando. Ele não mostra pra nós. Ele tá desligado. Não, não mostra não, pelo amor de Deus. Nós não mostramos. Não, que isso. Não vou mostrar nada. Tá piscando e tá gravando, Beth. Olha, tem que paralisar a terceira idade, viu? Certo. Também, não é só jovem, não. Para cima, a mãe de Bobiguinha tem muito a dizer. Tchau. Guerreira, guerreira. Guerreira. Tchau. Bom, rapaziada. Agora eu vou lá na minha sogra. É. E eu queria trocar uma ideia com vocês aqui. Hoje eu vou... Pera aí. Eu queria trocar uma ideia com vocês. Falar o seguinte, meu. Eu quero pôr dias pra postar os vídeos no canal. E aí, tia? Nem viu. É. Quero ter dias... Eu tô colocando aqui os dias que a gente vai fazer o... E aí, tia? Tudo bem? Vamos dar uma volta, tia? E aí, tia? Tá tudo bem? Então tá bom. Cadê os DVD? Não vai alugar mais DVD pra nós? É. Já era, né? Com a internet já era. Pô. Os piratas. Os piratas já era. Eu tô com piratas. Embaçado, né, tia? Lembra demais? Lembra? Lembra. Sério, tia? Poxa, meus sentimentos. Faz tempo? Vai fazer três anos. Três anos? Nossa. Aham. Aí não. Nossa. Caramba, hein, tia? Meus sentimentos, tá, tia? Sei lá. Tchau, tia. Fica com Deus. Tchau, tia. Bom. Bom, rapaziada. É embaçado, né, mano? É. Essa mulher aí, meu. Ela alugava DVD pra nós, tá ligado? É. Alugava uns DVDzão. É. E era muito louco, mano. A locadora dela. E aí veio a era da internet, mano. Acabou com a locadora da mulher. Tá ligado? É. E acontece. Aconteceu isso com muitas pessoas, né? Mas, rapaziada, o que eu tava voltando falar é o seguinte. Caramba, todo mundo olhando pro trovão. Cê é louco. É, também não é normal um louco andando de quadriciclo na rua, né? É. Uou. É. Os meus vídeos vão ser postados toda segunda-feira agora, beleza, rapaziada? Toda segunda-feira em volta do meio-dia. Meio-dia. Meio-dia e meia, eu acho. Beleza, rapaziada? Então vai ser mais ou menos esse horário, certo? Então eu conto com a presença de vocês. Aqui embaixo no vídeo eu vou deixar o meu Discord aí, rapaziada. Pra quem quiser jogar comigo, mano. Entra no meu Discord, beleza? Eu vou deixar o link aí, o convite pra vocês. Tranquilo? E é isso. E aí? E aí, tia? Cheguei, tô online. Ah, sério? Eu ia pedir pra ele tirar uma foto. Caramba, tia, tá bonitona, hein? É, ele vai namorar, tia, hein? Vambora. O que é isso? Ah, é a tia. Eu? Coisa boa? É, coisa boa. Eita, Jesus. Não, não, o que é isso, tia? Eita, abençoa, Jesus. Ah, é coisa boa, eu recebo. É dinheiro? Oh, glória! Olha aí, estamos tirando as fotos aqui da minha tia aqui no quadriciclo. Olha aí, tia, olha que legal aqui, ó. O quê? Aqui, ó. Santo Deus! Segura aqui, peraí. Tira o bloco. Calma aí, segura a freia aí, tia. Eu quero tirar a foto. Segura aqui. Vai um pouquinho pra trás. O que é, Rodrigo? Ali, vai um pouquinho ali. Rodrigo, é só pra mostrar, né? É, tira uma foto minha aí da tia. É nóis, pronto. Rodrigo, pelo amor, que Deus? Vamos aí, tia. Vambora, tia. Tô pisando no pé da tia aqui. Tia, olha que legal. Olha quando empina, olha o que ele faz, tia. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha a machininha da tia! Mãe, meu Deus do céu! Tá vendo? Põe isso aí, põe isso aí! Andando! Tia, vai, desvei. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! O carro tu vai fazer aqui, tia. Meu Deus do céu! É, rapaziada! É! Andei com a minha tia, mano. Levei minha tia pra dar uma volta na rua. Eu não andei mais, rapaziada, porque ela tava sem capacete, tá? E também porque ela tem bastante medo, né? E... E aí, o que que acontece? Eu só tava, viu? Nossa, rapaziada, e agora? Levo de cara com a viatura, mano. Agora, Zedo! Se eu olhar pra trás... Se eu olhar pra trás... Ele assustou! Fiquei com medo, mano! Fiquei com medo agora! O cara... Mano, passei devagarzinho, né, mano? Tô respeitando aqui. Mas agora eu fiquei com medo, mano. Caramba, mano! Ai, Jesus! Sai da frente! Sai da frente! A viatura, velho! Não acredito, mano! Não, deram não! Verdade! Eu dei dinheiro... Não, não deram não, eu tava devagarzinho. Não! Não ia correr, né, se tivesse vindo atrás? Eu sei mais! Acho que não dá nada, né? Não, não dá nada não! Seguinte! Seguinte! Temos de cara com a viatura, né, meu? Opa! Graças a Deus não aconteceu nada! Não fomos parados, não fomos abordados! Meu, aqui em São Paulo, como eu tava dizendo aí no vídeo, né? É bem difícil a... Não só em São Paulo, no Brasil inteiro, né? Por causa do fato do quadriciclo não poder andar na rua. Por quê? Algumas pessoas falam que não pode andar na rua, porque ele não é emplacado. Não tem como emplacar o quadriciclo no Brasil. Então, a Canan parece que tá tentando fazer alguma coisa lá, tentou contato com a Honda, mas não conseguiram ainda, tipo, fazer uma parceria pra eles trocar uma ideia e tal. A Honda não aceitou, pelo que eu tô sabendo, por cima, e sabendo boatos dessa história, certo? Então, pra Honda, a Honda só quer simplesmente os quadriciclos pra uso rural, uso da trilha e tal. Ela não tem interesse de pegar o quadriciclo e que ele ande na rua, porque pra Honda não é interessante isso. Pra Canan, eu acredito que já seja... Eu acredito que pra Canan já seja interessante, porque tem a questão do TV, que ia poder emplacar. Pensou, meu, o TVzinho andando na rua aí ia ser bacana, ia ser legal, né? Pra deslocar pra trilha, ia ser bem mais legal, né? E aí emplacaria quem quisesse o veículo, certo? Minha dica pra você que tem... Às vezes vai no posto, às vezes vai... Mano, não tem como falar que não vai, que sai. Acaba saindo. Você que tem quadriciclo, acaba indo no posto abastecer, porque imagina, a gente tem todo o trabalho de pôr ele aqui na carretinha, certo? É... Coloca ele aqui na carretinha, amarra ele aqui, amarra ele lá, lá, lá. Dá todo um trabalho. Dá todo um trabalho. E, meu, às vezes a gente acaba, o posto da minha casa é perto, né? E aí a gente acaba indo abastecendo o posto, encher o pneu, fazer outras coisas, por exemplo, né? Eu sou um caso raro que eu saio pra ir gravar uns videozinhos aqui por perto e pronto. Mas eu não fico acelerando tanto, né? Tipo, empinando com ele na rua. Porque se eu estivesse empinando ali, a viatura com certeza ia me abordar, ia querer prender o quadriciclo e eu não ia ter o que falar. Mas, é... Essa é a minha dica. Se você for andar com quadriciclo na rua, tome bastante cuidado. Não tô incentivando as crianças a andar porque as crianças não podem nem andar no quadriciclo, certo? Porque não tem habilitação. Então, essa é a minha dica. Sai com cuidado. É igual um trator. Muitas pessoas falam assim pra mim, pô, Rodriguinho, não pode andar na rua. Mas o trator anda. O trator também não pode, porque o trator não é emplacado, certo? Então, assim, rapaziada, é o bom senso. Use o bom senso, certo? A polícia vai... Com certeza, acredito eu, que vai usar o bom senso. Se eu estivesse aprontando ali alguma coisa, acelerando e tal, eles iam me abordar. Eu fiquei um pouco com medo, vou ser bem sincero, que... Eu já fui parado na praia, né? Não esperava. Fui parado na praia, fiquei duas horas lá, com a polícia lá, e depois acabaram me liberando. E eu nunca mais voltei na praia que eu fui lá abordado. Nunca mais voltei. Eu vou sempre pra lá, pra praia grande. E nunca mais devei meu quadriciclo pra lá, pra andar lá na praia. Nunca mais, né? E ainda os polícia que me vê lá, os polícia não, os guardas da praia lá, me vê e falam, é, você é o menino do quadriciclo, né? Eu falei, sou eu mesmo. Nunca mais trouxe. Então é isso, rapaziada. Fiquem com Deus, mano. Você que não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal. Deixa seu like. Quero mandar um abração aqui pro Isaac. Meu amigão, tenho que te ligar, Isaac. Tô devendo, desculpa, tá? Mas essa semana vamos ver se a gente se fala, tá bom? Fica com Deus. É nóis. Falou. E fui!